Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar mais uma das bikes da minha coleção para vocês. Essa é uma KHS Montanha Team 1993, das bikes que vinham montadas ela era o topo de linha da KHS, acima dessa bike só tinha o quadro da KHS Montanha Team em titânio, que era vendido apenas o quadro, você tinha que montar a bike de acordo com o seu gosto. Das que vinham montadas, essa aqui era o topo de linha. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes dela. Essa bike ela utiliza tubos True Temper OX2 Ultra, que era dos tubos mais leves da True Temper nessa época. Ela utiliza o grupo XTR M900, que é a primeira série do grupo Shimano XTR, fechado, ela era inteirinha XTR, desde freios, rapid firing, tudo XTR. Essa é uma bike que ela foi reconstruída do zero. Eu comprei o quadro, refiz a pintura e fui procurando as peças para ficar mais similar ao original, mas tudo que foi garimpado, nada veio com o quadro. Eu não gosto muito do sistema Quill, que é aquele de caixa de direção em que a mesa entra dentro do garfo. Então, essa é a primeira exceção que eu abri, eu optei por um sistema headset. Originalmente, ela vinha com uma caixa de direção XTR de rosca e mesa Quill da Zoom, eu optei pela caixa headset. Essa caixa não está muito legal, ela não ficou combinando muito bem, mas eu já tenho uma outra polidinha que eu vou trocar daqui a uns dias. Foi trocada a espiga, foi colocada uma espiga de alumínio, aeroespacial. A espiga original da suspensão era de aço com rosca. Eu optei por uma mesa Control Tech, que é de época também. Esse garfo é um RockShox Mag 20, ele é bem similar ao Mag 21, que popularizou a marca, mas ele tem um sistema um pouquinho mais simples e ele tem uma batida um pouco mais simples do que o Mag 21. Ele bate um pouquinho mais seco do que o Mag 21. Ele tem o mesmo sistema de regulagem do Mag 21. Você tira aquele parafusinho ali e coloca um calibrador em formato de bomba de encher bola. E aqui nesse disco você regula a velocidade com que ela trabalha. Ela usa pedal. O SPD-M737, que vinha no grupo XT-XTR. Selim Bontragem de Titânio. Esse é o selim original que equipava a bike. O modelo original que equipava ela. Eu consegui o selim zero sem uso. Mesa Zoom 130. Essa é a mesa... Mesa não, desculpa. Guidão Zoom 130. Esse guidão pesa 130 gramas. É muito leve. Até para os padrões de hoje é muito leve. Se você procurar, a maioria dos guidões que você vê por aí é até de Titânio mais pesado que isso aqui. Realmente é bem levinho. Ela vinha de série com os pneus Panaracer Dart e Smoke, né? O Dart é o dianteiro, que ele é voltado para controle, é um pneu direcional. E o Smoke, que é um pneu de tração, mas com gás na transversão para tracionar melhor. Originalmente, os pneus que vinham nela não tinham faixa. Era um pneu inteirinho preto. Mas eu optei pelo pneu com faixa, porque eu acho que fica mais bonito. Esse pneu já é o Classic, né? Quer dizer que ele é o relançamento. A Panaracer voltou a fabricar pneu desse modelo. O que facilita bastante para a gente que coleciona, porque pneu é uma coisa muito complicada. Quando você acha, sempre é ressecado. Essas rodas, o aro original dela não seria esse. O aro original era uma outra marca. Se não me engano, é um bom traje o aro original dela. Mas eu optei por não mexer, porque eu consegui essas rodas montadas zero, sem uso. São rodas que deram de uma Trek 9500. Zeradinho. Tem até etiqueta aqui na blocagem. Por isso eu optei por não mexer. Achei uma ajuda de ação em desmontar essa roda. O que não está também com o Shimano XTR é que essa caixa de movimento central, que eu não consegui a N91, que é a original do XTR. Acabei colocando uma similar, mas é o mesmo peso. Detalhezinho aqui que ela não vinha com blocagem, ela vinha com o parafusinho mesmo. Igual aos Bikes Speed. Ela tem uma redução de peso. Essa é uma Bikes que tem 11,9 kg, mas dá facilmente para baixar esse peso. Eu não tive preocupação com isso na hora de montar. Mas se o dia que quiser reduzir o peso dela, é facinho, facinho. Só esses pedais aqui já pesam meia tonelada, mais ou menos. Muito pesado esse pedal. Dizem que é super resistente, mas ele cobra o peso, cobra o preço no peso. Muito pesado. Dá para colocar câmeras mais leves, dá para colocar um canote serinho mais leve. Com certeza dá para baixar o peso dessa marca. Um detalhe legal dela, que eu consegui a assinatura do Marcio Raveli. É um cara que eu sou muito fã. Muito, muito fã. Para quem não conhece, a carreira dele foi 13 vezes campeão brasileiro. Duas vezes medalhista do Pan-Americano. E tem uma medalha de bronze no Mundial Master de Mountain Bike. Um cara que é muito fera. E quando ele começou a carreira dele, ele usava uma bike dessa. Uma Montana Tinha azul com rosa dessa. E é uma coisa que fica muito gravada na minha memória. Porque foi na época que eu comecei a acompanhar a mountain bike. Então eu via o cara ganhando só tudo. Usando uma bike dessa. Então eu fiquei muito feliz de ele ter assinado essa bike para mim. E é isso, pessoal. Se ficaram com alguma dúvida, se quiserem ver mais algum detalhe, alguma coisa assim. Podem escrever aí nos comentários. Que eu respondo, mando foto ou faço um outro videozinho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E segue o canal aí. Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau.